Todo mundo se manifestou contra o assassinato de George Floyd. Foram milhares e milhares de pessoas que foram às ruas nos Estados Unidos, na Europa, em muitos países do mundo. Uma indignação geral contra a agressão, a violência e o racismo. Aqui no Brasil, muitos casos desse acontecem todos os dias na periferia das grandes cidades e até mesmo no interior. São casos de agressão contra jovens, particularmente negros e pobres. Nós temos que lutar contra isso. Depois que se iniciou a pandemia, nós observamos que houve um aumento da violência policial. Foram centenas de mortes que representaram um aumento no número de violência da polícia, particularmente a polícia militar, em vários estados contra jovens negros da periferia. Essas agressões representaram um aumento significativo, ainda que o número de homicídios tenha caído. Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, esses números chegam a um aumento de 50%. No Rio de Janeiro, 177 jovens foram executados, praticamente. Em São Paulo, 116 casos. Nós vimos pela televisão casos como a gente observou em Carapicuíba, em Barueri, na Zona Norte de São Paulo, no Rio de Janeiro. É um absurdo o que está acontecendo. O incentivo de Bolsonaro à violência resulta nisso. Os governadores tomam medidas tímidas. O governador de São Paulo diz que vai fazer um retreinamento. Isso não resolve. O que resolve é uma punição justa a esses agressores e assassinos. Nós precisamos parar com a violência na periferia das grandes cidades. Nós precisamos parar com a violência policial. E, para isso, a gente exige não só retreinamento, mas a gente exige julgamento justo, que essas pessoas criminosas sejam punidas e que parem de agredir os jovens pobres da periferia, das grandes cidades e de todo o Brasil.